O Pod do Pan é uma série de entrevistas com artistas da região norte, que mistura arte, política, encantamento e afeto. Mas antes da gente revelar quem são os nossos convidados de hoje, a gente precisa explicar para vocês, compartilhar o que é o Pan. Gente, para quem está chegando agora, o Pan é um festival de artes cênicas completamente online que surgiu em 2020 durante a pandemia da crise sanitária da Covid-19 e naquele ano, em 2020, a gente conseguiu montar uma programação bastante diversa com 20 espetáculos na programação de todos os estados da região norte e, enfim, foi uma das primeiras iniciativas nesse formato virtual a nível nacional. E aí, no ano seguinte, em 2021, a gente, com o apoio do Odd Blanc, conseguiu fermentar um pouco mais o festival e ampliar mais os horizontes. Então, além de ter uma programação diversa, a gente conseguiu montar um núcleo de crítica, a gente convidou diversos críticos e pesquisadores do Brasil inteiro para acompanhar a programação do festival. A gente também fez uma rodada de negócios, o famoso pitch, trazendo programadores culturais, gestores culturais e, enfim, produtores culturais do Brasil inteiro para acompanhar um pouco da nossa cena nortista. E agora, em 2022, nessa nossa terceira edição, a gente está fazendo essa plataforma, a PAM Play. E estamos aqui hoje trazendo como convidados o Tabione, o Luiz Davi e o Cris. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado pela presença, por aceitarem fazer parte desse trabalho com a gente. Graças a Deus. Nós agradecemos. Para a gente é um prazer grande, potente, estar aqui falando. Um pouco desse processo da vivência que é o pool, da entrega que é o pool, desse lugar que é a construção e desconstrução do corpo, da existência e também desse negócio chamado teatro e do desafio que é fazer ele virtual também, que foi o caso da nossa participação com vocês, né? Exatamente. É isso. A conversa vai render, porque tem muitas questões. Conta para a gente a trajetória de criação do espetáculo pool, para quem não sabe, né? O pool participou dentro da programação do PAM e ele trouxe um olhar muito, muito singular, né? De uma câmera mais objetiva que estava junto com vocês ali, que no nosso formato de festival, a gente estava só exibindo esse teatro, né? Em plano aberto. E vocês trouxeram um elemento a mais que de alguma forma afetou algumas outras produções nos festivais a posteriori e aí alguns grupos também dessa câmera mais subjetiva, mais participativa. Conta como é que vocês chegaram nesse resultado. O pool, ele surge de uma inquietação de início minha, trabalhando com o Zenomami, no alto do Rio Negro, na aldeia, em um contexto bem específico, de como eu poderia pensar a prática ritual dos povos tradicionais dentro de um contexto das artes da cena. Percebendo que não era possível com o Zenomami por ser aldeado e estar bem longe daqui da cidade de Manaus, eu procurei o pool, que já era um amigo de militância aqui na cidade, da questão do contexto indígena, dos encontros, etc., do movimento indígena. E aí, conversei com o pool, que é kumu, né? Pajé, Ipamaçã, conhecido na etnologia como tucano. E propus, o pool, será possível a gente trabalhar juntos, né? Artistas das artes das cenas e os artistas, né? Os kumu, os kumuã, no plural, dentro de um contexto criativo. Aí o pool já tinha uma trajetória também dentro das artes, do curso de dança, da OEA. Nós começamos a conversar sobre essa possibilidade. Logo no início, ele convidou o Cris, né? O Cris é unicuinho. Unicuinho. E aí o Cris começou a trabalhar conosco e a gente foi formar elenco, né? A gente começou a participar das cerimônias, que é assim que o Bu chama, que ele conduz aqui na cidade de Manaus. E começamos a conversar muito, era muito diálogo para ver como que poderia fazer isso de uma forma responsável, com conhecimento tradicional indígena e também com conhecimento nosso artista, né? É, pensando em palco, pensando nas marcações, nos corpos, né? E aí nós nos colocamos na experiência. Esse foi o caminho. E nós ficamos um ano e meio em experiência. É, praticamente todo sábado ou às vezes duas vezes, ou às vezes uma vez no mês, né? Na cerimônia do Bu. E aí a gente ia participando e conversando, né? O elenco também faz parte o Robson Ney, o Tom Brasil e naquele primeiro momento também o Gabriel Mota. E aí o Cris sugeriu junto com o Bu a participação de mulheres para cuidar. Depois o Cris pode falar da questão energética do espetáculo, né? Da performance. E aí a gente conversava bastante. Como resolver isso? Tinha algumas cerimônias que a gente ficava 12 horas no chão, pabando, vomitando, querendo ligar para a mãe, para a ex-namorada, né? E tentando resolver a vida. E meu Deus, como é que faz? E aí eu ficava pensando como artista, como colocar isso no palco. É, bem ativo na Associação Brasileira de Pesquisa, que é a Abraça, bem ativo em eventos nacionais. Eu ficava vendo aquilo, né? E muito afetado da minha formação pelo Lume, que trabalhava com questões energéticas. E aí eu olhava para um pajé dançar o dia inteiro com o meu caso de Zanomami. E falava assim, nossa, Brotovski nunca viu isso, né? Essas desconstruções. E aí a gente foi conversando e experimentando. E esse processo foi um ano e meio. Às vezes foi uma desconstrução do nosso ego, do nosso lugar de querer aparecer enquanto artista, né? Daquele belo, né? Então isso foi sendo despido e espiritualmente. no sentido de tirar aquela estética teatral, aquele tanto de luz, aquele tanto de figurino, né? De paiteia, etc. E foi desnudando. E aí esse desnudamento foi aparecendo, foi surgindo o PU, que é corpo na língua e para maçã. Aí um dia também conversando, o Bu falou assim, ah, não, é o PU. Ah, então tá, é o PU. E aí vai, vai conversando. Cada integrante do elenco foi encontrando, tendo um encontro com a Ayahuasca, né? Com o rapé, com as medicinas tradicionais. E nós fomos compondo. Quer comentar alguma coisa? Tem questão da dieta também, né? Foi muito puxado. Para mim chegar nesse lugar foi muito difícil porque eu nunca tinha tido nenhuma experiência com isso. E o mais próximo que eu tinha chegado sempre o Bu me colocando, né? Convidaram ele um tempo atrás para gravar uma série. Aí ele não pôde porque ele estava viajando. Ele falou, vai no meu lugar. Mas eu não sei nada disso, de interpretar nada. Vai, chega lá e tu aprende. Ele sempre fala muito, né? Tu tá com o meu aluno, tem que aprender na prática. Você vira. Tá bom então, vamos lá, né? Depois de muitos anos aí ele falou, ele chegou a comentar, ó, tem um pessoal da OEA tá querendo fazer teatro. E eles tão querendo que eu participe. Eu falei, beleza, mas até então ninguém falou que ia participar ou que eu ia chegar nisso, né? E quando foi um dia, Davi chamou ele pra uma reunião depois da cerimônia. Engraçado que eu ficava olhando os pessoal na cerimônia e caía. Tinha gente que caía na lama. Ficava tudo lameado, o rosto tudo. O processo do Ney também é engraçado, né? Ele ficava de câmera limpa. Bem devagarinho na pôdela, parece que eu tava na lua. E o rapaquinho, esses caras, de onde que são esses pessoal? Aí teve a reunião. E fui. Quando chegou na reunião, eu só fui acompanhar, né? Aí o Bu falou, ó, eu tô viajando muito, não vai ter como eu estar ativo, mas esse aqui é meu aluno e ele vai ajudar. E aí eu fiquei, eu? O que que eu vou fazer aqui? Depois fui conversar com o Davi, né? Tá, qual é a proposta? O que que é? Ah, a gente tá tentando fazer com uma cerimônia. E aí sempre teve muito essa questão da preocupação de marcação, de, ah, será que vai ficar muito teatral? Não, vamos na força do rapé e todo mundo se solta. Os primeiros ensaios a gente usava rapé, todo mundo, pra poder entrar mesmo nisso. Não tá fazendo uma encenação, mas tentar passar o que tava sentindo no momento. Comer não foi muito fácil, né? Tinha uns que demorava pra levantar do chão. E nesse processo criativo também do elenco, teve uma dificuldade maior por causa que é a vivência. Não é só chegar e falar, ah, eu quero fazer parte do PUR, vou entrar e fazer. Tinha que seguir todas as regras, dieta que a gente colocava, sempre comer assado, frito, bebida, sem sexo, durante certo determinado tempo das apresentações, ensaios, tudo. E nisso tinha bastante gente, né? Uns desistiram por causa disso. Ficou quem tinha que ficar e a gente foi fazendo experimentações. Teve aquela lá do Sam Mumbai, o César colocou a câmera, depois todo mundo se reuniu, vamos ver como ficou. Ah, esse aqui não foi legal, esse aqui também não. Vamos tentar diferente. Aí a gente foi tentar antes da cerimônia. Acho que uma hora antes da cerimônia, chegou todo mundo, ah, vamos. Ah, já que vai participar, então vamos entrar como na cerimônia. Aí foi processo de Ayahuá ficar a pé. E aí, mas foi muito assim, UFPU, eu costumo dizer, não é uma coisa marcada nem no espetáculo. Todo espetáculo que tu vê do UFPU vai ser uma coisa diferente da outra. Tudo de acordo com o ambiente, com as energias, com as pessoas que estão ao redor. Como vai? A gente chega, vê, percebe, não, vamos fazer dessa forma. E aí é tudo uma questão de sintonia da música, vai tocando a música, vão entrando, vão dançando. Nossa, é maravilhoso. Aí a gente ficou pensando, como resolver a questão do ritual dentro da cena, né? Dentro do formato para uma plateia, né? E aí foi onde entrou a questão do César, né? Com o César Nogueira, que foi convidado para poder fazer a filmagem, tirar fotos também. E quando nós filmamos com a câmera fixa, a gente percebeu que o resultado ficou teatral e não é o UFPU, né? Quer dizer, ficou distanciado, ficou plateia, ficou separado, não é isso, né? Quarta parede, né? Aí a gente pegou, marcou com ele, dele participar de uma cerimônia em Kumbu, no espaço lá no Tarumã, e aí a gente fazia o UFPU durante a cerimônia e ele gravava. Aí ele entrou dentro da cerimônia, então ele chegou junto conosco, aí ele inalou o rapé, aí ele tomou a ayahuasca e ele entrou dentro do jogo, com a câmera, né? Gravando. E aí quando ele assistiu as duas gravações, não é? Esse aqui é o UFPU. Esse aqui é o UFPU, né? Quer dizer, ele fica nessa liminaridade desse lugar que é a arte, desse espaço, desse, até vou usar o termo eu, o centro de atro, que é o lugar de onde se vê, mas ele é o ritual, ele é a cerimônia, né? E aí a gente tenta trançar esses dois lugares de uma forma impoluta, que é sem máscaras, sem máscaras. E assim foi construindo, foi fazendo. Então a gravação saiu assim. Inclusive quando a gente, nós começamos a encaminhar para festivais e alguns eram aceitos e os que foram aceitos muito bem aceitos, porque vinha, né? Nossa, como vocês fizeram? Como que era isso? E outros já questionavam. Mas isso não é teatro, né? Nós fomos indicados para o maior festival, o maior festival de teatro do Brasil, que é o MISTE, lá do São Paulo, por amigos que estavam na curadoria, só que a outra metade questionou. Não, mas espera aí, como que a gente vai fazer isso aqui? Como é que vai botar fogueira no público? Se tornou um debate internamente em São Paulo como que iria conduzir essa questão, inclusive com a presença do Krenak, etc. Do Ayrton Krenak. Então... E como é que vocês estão lidando com isso, assim? Como é que... Porque, assim, como o Cris mesmo falou, né? Ele soube que artistas queriam trabalhar com eles, aí vocês nesse desejo de fazer essa... Esse exercício de estar junto, né? Como que está sendo isso, assim? Essa recepção das pessoas falarem que não é teatro, mas pode ser teatro e é teatro e não é. Como é que está esse debate, assim, para vocês no Tabiúni? É, aí é uma questão do Tabiúni, né? Essa é uma questão do grupo Tabiúni em si, desde o primeiro trabalho. Eu digo até uma questão que vem comigo desde quando eu comecei a trabalhar nas artes da cena. É esse o diálogo, porque não é de fato. Dependendo de como você vê a sua lente, né? Não vai ser. Mas é. Só que é um novo lugar, ou não sei se é um novo ou um ancestral lugar, um antigo lugar, mas é um discurso, né? É um diálogo que a gente gosta muito de estabelecer e de trazer, porque a gente percebe que quando dizem que não é, é porque quem está dizendo está preso nas marcações eurocêntricas. E quando a pessoa está mais aberta, a gente percebe que é uma pessoa mais plural para a cena contemporânea, né? Eu tenho um grande amigo que é professor do Acre, que é o Humberto de Sal, que é um grande amigo e ele foi debatedor no PAN, né? E aí ele veio, assim, ele sempre questionou, ele sempre é um grande amigo, sempre é um grande questionador. E ele veio, né? Olha, mas não é, Davi não é, que bom que não seja, né? Não é mesmo. E aí já diferente no Festival de Blumenau, nós participamos, também foi online, com uma bancada crítica maravilhosa e eles vieram, nossa, como que vocês fizeram, como que vocês adentraram desse jeito, vendo o vídeo, a gente fica preso no vídeo, a gente queria participar da cerimônia. E aí tinha um crítico em Blumenau que assistiu presencialmente em BH, em BH foi presencial. E ele, não, eu assisti presencialmente e a plateia inteira entrou no ritual. Foi uma experiência que nós conseguimos chegar, que ultrapassou a marcação. As pessoas que participavam do PUL, elas entravam na força, na plateia. Mas aí vocês apresentaram num teatro, um teatro convencional, um teatro à italiana. Não, nós apresentamos na Funarte, em BH. Ah, tá, no teatro da Funarte, que é de Tijolinha. Isso, isso, aí tem a bancada, né, a arquibancada que eles podem formar uma caixa cênica italiana. Mas aí chegando lá, a gente já pediu pra desconstruir. Entendi. Mas eu fico lembrando essa apresentação, começa aí, porque já começou da ida, né? Que o pessoal falou, nossa, cadê você? Não tem figurino, não tem nada pra montar, não. Só a gente mesmo. Chegou na hora, como é que vai ser? Vai botar isso, vai botar aquilo. Faltou energia no dia. E agora? Tá tudo na pagão, como é que a gente vai fazer? Aí tem que parar, lembrar, pensar. Nossa, como é que é cerimônia? Tem fogueira, mas não dá pra botar uma fogueira aqui, já sei. Aí o Bu falou, pode mandar comprar vela aí. Cercaram tudo de vela, botaram umas pedras assim. E ficou uma marcação boa, porque ficava o público e as velas como se fossem assim, né? E aí tava a equipe de segurança também, observando. Eles tavam com medo de pegar fogo, né? Todo mundo que tava na arquibancada sentiu energia. Naquele momento que a gente começou a fazer, nossa, eu olhava, sentia a gente chorando já. Porque eles conseguiam conectar, relembrar a coisa do passado que eles precisavam resolver. E o Bu é sobre isso. Todas as nossas memórias tá no corpo. E tudo aquilo que atrapalha a nossa vida, que prende a nossa vida, que parece que não vai pra frente, tá no corpo. Então, a partir daquele momento, movimento livre e tudo, aquela energia é quando as pessoas começaram a perceber isso. E começaram a entrar no espetáculo. Aí no final, intuição, né? Tinha muito tempo que não chovia lá. As pessoas estavam falando, nossa, tá muito quente, tava pegando fogo nas coisas, tá bom, vamos entrar aqui. Quando foi finalizar, cada um vinha. Descendo, entrando junto e a gente dançando, como fosse dentro da aldeia mesmo. Todo mundo assim, em filo. E vinha, vinha, vinha. Chegou a hora, tinha uma criancinha no colo da mãe pedindo pra descer. Desceu também, entrou junto. Dentro desses cantos que a gente tava cantando naquela hora, ela conversando, assim, Meu Deus, faça 21, pra que as pessoas possam ficar bem. Apaga que eu vou depois. Ah, 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 ah. É, e por exemplo, lá no caso do IBH, e também em outras experiências do clube, a gente começa duas da tarde. O espetáculo é 19, duas horas a gente já tá trabalhando. É, duas horas a gente tá com treinamento corporal. Na verdade, o trabalho já começa antes, né? Porque o Cris falou que tem vários procedimentos que vocês não podem, vocês precisam deixar de fazer, né? Como tomar álcool, fazer sexo. Mas só que aí essa preparação de meses, né? Tipo, vai ter a apresentação, vai ter a apresentação, um, dois meses antes, vamos começar a entrar aqui. Quando tá bem afiado, a gente já fica direto. Não tem apresentação, já estamos na dieta mesmo. Quando tiver, se alguém chamar, já tá todo mundo preparado. Eu digo que eu tô na dieta há nove anos. Eu tô aqui em Manaus há nove anos. Então, quando eu me deparo, quando eu me coloco pra estudar o xamanismo, eu já estou na energia xamânica, né? Então, é uma escolha de vida. Tanto é que quem não conseguiu ficar nesse lugar, não fica no tabiúni. Não conecta. Não conecta no tabiúni. Se chega no outro... Ou entra, ou não entra, né? Até às vezes dá umas polêmicas, assim, porque às vezes as pessoas não conseguem entender que é esse lugar, né? Então, a dieta, né? Que é essa preparação corporal, a gente é orientado pelo burro e pelo Cris. Então, a gente começa antes pra poder apresentar na sexta. A gente começa na quarta, né? Então, a partir de quarta, já não come assado, fritura, nem bebida alcoólica, nem um tipo de droga ilícita, não pode sexo. Aí, a gente faz a apresentação, aí o burro orienta também, porque a apresentação é o ritual. Então, tem as conexões que o Cris e o burro vão orientando, vão dialogando e colocam a gente na dieta depois, né? Já aconteceu a gente fazer a cerimônia, a gente fica um mês em dieta depois, assim, depois da cerimônia. Aí, teve gente que do tabiúni chegou e me falou, Davi, eu não consigo ficar no tabiúni por causa disso, porque eu sou defensor do canábis no Amazonas, então eu tenho que consumir. Então, eu não vou ficar mais. Tudo bem, né? Nós temos outras frentes de trabalho. Ah, não, eu não consigo ficar no puro, no tabiúni, porque eu sou casada, teve isso. E meu marido está me procurando e eu não posso, ele está achando que eu estou ficando com vocês. Então, eu tenho que sair do puro. Tá bom, saio do puro. Quer dizer, é um lugar de entrega, né? Nós temos artigos, teses, vai sair um livro igual na Rossitec, falando desse lugar, porque é uma entrega. E eu sinto isso de uma potência que é verdadeira, sabe? Não tem como correr. Não tem como fazer de conta. Se você vai fazer de conta, você não fica no processo. Faz de conta e chega perto do rapé. Não tem como. Quando sofre o rapé e você vai fazer de conta, sofre mais ainda. Você levanta, fica jogado. Fica jogado, né? Fica jogado. Você fica na alinhada, não sei o que. E, Luísa Vícris, como é que vocês começaram a entender os limites, não os limites, os limites que o teatro e essa teatralidade histórica impõem sobre as artes da cena, né? Mesmo que a gente tenha espaços de muita fricção, de muita performatividade, mas quando a gente tem todo esse espaço da experiência, né? Do ritual, atravessando toda essa escolinha que nos foi ensinada, como é que você, Luís, começou a lidar com isso? Porque não é só vai ter ou não marcação, isso é um elemento só de toda a arte da cena. Tem muito mais do que isso, que a gente sabe a força que isso tem dentro da nossa educação enquanto diretores e artistas da cena, né? Mas o rapé, essa experiência, né? Isso atravessa de sobremaneira, até implode, né? Pelo menos é o que eu percebo, né? Está implodido isso. É um assunto que nem é relevante para a obra. Porque vocês estão, de fato, nos convidando a outro tipo de experiência com a arte da cena, entre aspas, né? Sim. É outra passa, né? Toda sessão de xamanismo tem início, meio e fim. Toda ela. Qualquer... Esses nove anos que eu estou debruçado sobre esse tema e estudando, alarga, tem início, meio e fim. E quem dita o início, meio e fim é o Cris e o Buu. Só que esse início, meio e fim, às vezes, ele não é palpável aos olhos de uma plateia comum de teatro. Ou seja, às vezes acaba com a plateia, mas para a gente continua. Vou dar um exemplo. Já aconteceu, aconteceu nessa mambaia. de terminar e eu estar no chão, jogado. E aí, vou usar o termo para a gente entender, a marcação era o Buu mais o Cris e eles conduzem cantando. O Cris pode até falar sobre isso. Então, eles vão dando o termômetro de intensidade da performance. Então, eles jogam o nosso corpo para uma velocidade, para dormir, para chorar. Eles vão conduzindo com canto, com maracá, né? Mas nós tínhamos uma marcação. Olha, quando chegar nesse lugar, nós temos isso aqui. E aí, quando jogar água em vocês, acabou. Tá bom. Então, a gente sabe que quando se vier água, alguma coisa, tem um lugar que termina. Tem. Mas, às vezes, igual o Ney e essa minha situação também, lá na Samabaia, terminou, eu fiquei no chão. Eu não consegui levantar. Eu continuei na força, né? Na força. E aí, a plateia saiu. Tem aquele negócio de abraçar e tal, mas terminou, foi para fora. E eu continuei lá. Aí, depois, veio o Bu e o Cris e vem cuidar. Por que eu não levantei? Aí, eles, xamanicamente, vão trabalhar para eu poder sair daquele lugar e levantar. Nós temos o Ney, que tem uma sensibilidade muito interessante. O Ney também é outro, que para voltar da força, para estar num estado fora da força, precisa de todo um cuidado para poder levantar, né? E já aconteceu também de a gente ter experiências nossas, de eu ir para casa na força. E dormir na força. E mandar o WhatsApp. Olha, eu estou tremendo até agora. A gente conversar no grupo lá. Olha, está assim, assim, assim. Aí, o Bu fala, você não estava na dieta, é por isso, né? Você estava bubando, né? Quer dizer, você fez sexo antes, você está fazendo alguma coisa. E aí, a gente conversando. Quer dizer, ultrapassa, mas a gente cria alguns mecanismos para poder fechar naquele momento para uma plateia. Mas nós sabemos que para a gente continua, dilata, né? É, tem a questão de que a gente se cuida muito, tanto individual quanto do grupo. Como a gente está responsável de estar na frente, a gente sempre para para analisar qual é a sensibilidade de cada um. Não é que toda a apresentação do Urpul, a gente vai usar rapé. Tem a apresentação que a gente usa, mas tem a apresentação que ninguém usa. Só que, por exemplo, nesse dia que ele está falando, ninguém usou nada. Na antiguidade, lá atrás, os pajé tinham a habilidade de entrar em contato com o mundo espiritual, que é esse transe que todo mundo chama de força hoje em dia, através do som. Só o toque do tambor, pá, 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 começava a entrar em transe. Que é o caso do Ney. O Ney, antes de apresentação, ele não usa rapé. Só através do canto, ele já começa a entrar, através da frequência, vibrações. Daí ele já entra no transe. A questão da água foi justamente por causa dele. Como ele tinha mais dificuldade de voltar, aí falou, vamos ter que fazer benzimento na água para puxar o espírito dele de volta. Aonde soprava, aí jogava a água. Aí voltava. Porque puxava, como se o cara está flutuando, puxa de uma vez e coloca. Até alguma apresentação, se observar, quando faz isso, ele já... Aí ele volta, olha assim um pouco, um lado para o outro, e depois já está normal. E também são práticas, que a gente foi adquirindo. O que pode fazer, se acontecer isso aqui, a gente vai fazer isso aqui. E assim a gente foi alinhando. E geralmente isso é feito por você e pelo... Pelo Buu. Pelo Buu, né? Porque de alguma forma estão em vigília em relação ao grupo inteiro, né? E aí isso tem a ver com a presença das mulheres, que depois as mulheres chegam depois, né? É. Então, dentro das comunidades, as mulheres trabalham junto, dentro das cerimônias, harmonizando através do canto. São os cantos agudos. Ah! E dentro do que eu comecei a observar, dos testes que a gente estava fazendo, eu vi que estava faltando essa energia feminina, para ajudar no campo de proteção, porque não é fácil estar no meio. Todo mundo que está olhando, ele está pensando alguma coisa sobre aquilo que está acontecendo. Então, são muitas energias, e todo mundo que está participando está sensível, porque está no trânsito. Então, eu falei, bom, mas, botar as mulheres para harmonizar, através dos cantos, aí, vamos fazer teste, beleza, aí, quando começou a fazer o teste, eu já senti, ó, o campo já melhorou. Então, é isso. Aí, as meninas começaram, entraram, dieta, tudo, já é. Aí, durante a apresentação, as meninas estão cantando, estão dançando, já vai harmonizando, e a gente entra com o outro também. Tudo é equilíbrio. Acredita, dentro de nós, existe tanto força masculina, quanto feminina. O universo tem suas dualidades. Então, imagina, se fosse uma apresentação só com homens, nossa, ia ficar aquela energia muito... Precisa da sutileza também, do equilíbrio, balanço. Aí, foi quando, conversando, conversando, dialogando com o bolho, ele falou, é, vai dar certo. Aí, trocamos outras ideias, e encaixou, deu certo. É uma questão de corpo. E aí, a noção de corpo, talvez, não é aquela que a gente está acostumado, que é só um corpo de fisicalidade. Mas, é uma, uma imaterialidade também. Então, o nosso corpo físico, ele está em diálogo, com a espiritualidade presente ali, que, no caso, dos especialistas, é o Bu e o Cris. só que o nosso corpo está nesse diálogo também, a partir do que eles vão propondo para a gente. E aí, é um jogo de equilíbrio, de intensidade, de tonicidades, no sentido de estar palpável aos olhos, de quem está disponível a ver. Que aí, a gente chama de plateia. Tem uma, um detalhe que vocês falaram, que o Rob Sonei, por exemplo, ele não precisa usar o rapé para, né, entrar. no trabalho, que só com a sonoridade, já, ele já consegue. Quais são as sonoridades que, né, compõem o, o Bu, se vocês puderem falar um pouquinho disso. Mas tem, tambor. Muita gente fala, ah, cerimônia chamando, que a gente do Brasil, usando tambor do Indo de Fora. Não é. Todos os povos sempre tiveram tambor. Tocando. Através do toque, harmonizar as coisas. E, tem flauta também. pra harmonizar também, bastante as coisas. São as, vibrações mais, agudas. O tango é mais grave. Maracá também. E, a gente começou a usar também, um violão, né, que, uma das meninas, que tava participando, chegou com a proposta de uma música, e eu falei, ah, vamos encaixar. Se der certo. Aí, fui lá, trabalhei tudo direitinho, e encaixou. Acabou encaixando. Então, a gente usa esses elementos. Tambor, violão, hoje em dia, tá sendo usado muito na cerimônia, né, até mesmo dentro da aldeia. Não é um instrumento, dizer, que é tradicional, não, mas, fazer inclusão também, é bom. E, são esses, né, e os sons também, do canto, através da verbalização. E tem o som deles também, que quando eles estão no processo, eles também, a gente fica, cada um vai fazendo o seu som. aquilo que vai sentindo. Teve, uma vez, perguntaram, ah, esse som de passarinho, eu fico escutando, mas era uma pessoa que estava assoviando. Então, é, tudo depende do local, do elemento como está, mas os fixos, é tambor, maracá, flauta, essas coisas. E aí, os cantos femininos, eles vão harmonizando, todas essas energias, que estão sendo, mobilizadas, tanto pelos meninos, pelo corpo que está aí, né, Robson Ney, Gabriel Mota, antes, o Tom e o Luz Davi. E também o fotógrafo, que é o César, quando ele gravou, o material que a gente, que fez participação com o Pão. Sim, sim, sim. Entendi. Como é que vocês têm lidado, assim, o Poo é uma obra, enfim, que vai ter o tempo que precisar ter, isso não dá para controlar também. Sim. Mas já tem um tempo, né, que ele foi feito em 2018, sem isso. Então, a gente está aí com quase quatro anos, né, de circulações. Como é que seria lidar com uma circulação que tivesse muitas apresentações? Vocês já planejaram algum percurso mais longo do Poo? Tipo assim, precisamos dar conta de uma circulação de algum projeto a nível nacional, precisarmos apresentar 30 vezes ao longo de um ano. Como é que seria a disponibilidade? Será se a lógica desse trabalho é a lógica de um projeto que exigiria de vocês muitas apresentações? É, nós temos, nesse sentido, duas percepções, né? A... da produção, no sentido de grupo, né? Quando nós começamos as apresentações, veio a pandemia e aí o Poo, ele fez uma turnê online. Teve um final de semana que nós estávamos em cartaz aqui, em Manaus, em Goiânia, no Rio de Janeiro. Assim, na sexta-feira, né? Eu pensei, nossa, virtualmente dá certo, né? Se for os presencialmente, não daria, porque, né, três festivais, três lugares diferentes no Brasil, não daria para fazer. E aí, agora, a gente tem uma cerimônia marcada para julho, que vai ser uma cerimônia que nós vamos dialogar sobre essa questão. Se nós retornaremos com as representações presenciais, como que nós vamos fazer isso, né? Agora, em julho, a gente faz essa conversa que é na Ayahuasca, que é na cerimônia, né? Agora, numa questão, pensando em edital, em circulação nacional, a pandemia não segurou para isso, né? E, consequentemente, ela mexeu muito com a experiência, o pool do grupo. Porque, como cada um ficou isolado em um lugar, quando nós propomos para poder retornar agora, alguns já estavam mais na força. E já não tiveram força para poder retornar nesse lugar, né? Porque é uma entrega de vida. Se você sai, você sai mesmo. E aí, a gente marcou agora em julho para conversar na Ayahuasca para ver se a gente continua no sentido de apresentações e como que nós vamos continuar, né? É isso que nós pensamos. Mas, em consideração, talvez, que o grupo inteiro não vai participar, né? É, ou vai mudar, né? Muda quem está na força. Vai entrar outras pessoas. Agora, pensando, você já pensou em fazer, assim, rodar e apresentar todos os dias, 30 dias? O ritual de xamanismo, também, na minha experiência de antropólogo, né? De estudioso na Amazônia, lá nos Anomami, ele acontece todos os dias. Lá ele acontece todos os dias, mais ou menos, das 9 da manhã até as 6 da tarde, desde quando existe Anomami. Para eles, eles estão segurando o céu. Quando eles não fazem, o céu pode cair. Então, eles fazem todos os dias, né? Nós não tivemos essa experiência. Talvez, se a gente fosse para essa experiência, teríamos uma outra resposta. Mas eu sinto, pelo trabalho do Bu, com o Cris também, uma vez eu conversando com o Cris, é a vida do Cris, é a vida do Bu. Então, eles estão fazendo o Bu todos os dias. Se a gente para com a performance ritual do Bu, o Cris e o Bu, eles estão fazendo o Bacessé, né? Que na língua é para maçã, todos os dias. É só uma questão de estar em cartaz. Sabe? Vai para um lugar que é assim. A gente usa a nossa palavra, né? Estar ou não em cartaz. É, exatamente. Mas os xamãs, os postos fracionais da Amazônia, é a vida, né? É, é a vida, né? Uma vez eu estava na aldeia, lá na Zanomami, e aí tinha um senhor todo torto, assim, todo torto lá, aí eu incomodado, né? Aí eu perguntei, por que ele está assim? Não, porque ele era ricura, que é pajé, e aí ele quis deixar de ser ricura. Aí os espíritos foram, ele bateu nele. Então, ele está apanhando, ele está assim, ele mal andava, a família ficava carregando ele, porque são os espíritos. Enquanto ele não resolvesse no coração dele, ele não vai voltar a andar normal, sozinho e tal. Isso foi porque ele não quis ser mais pajé, não quis ser mais ricura. Então, é uma entrega de vida, né? Então, o Cris, o Bu, a performance atual, o Bu, para, descansa, acelera ou não, o Bu, mas o Cris, eles estão aí, né? E nós circunscritos a essa existência. As pessoas têm muita dificuldade, às vezes acham que xamonima é uma religião, mas não é. É o estilo de vida do nosso antepassado. O Bu é todo dia acontecendo. E essa questão do caminho, o professor fala, né? Bu sempre fala, o caminho sem volta. A partir do momento que está apresentado para os espíritos, reconectado, isso aqui é de curandê, estava perdido. Não tem que sair, não, porque é pior. Não dorme à noite, série de coisas acontecem. Davi, você está aqui em Manaus já quase nove anos, né? Nove anos. Pois é, você foi em profissão de universidade, enfim, lembro dessa leva de professores no primeiro concurso que teve. E aí o Tabiune surgiu em 2014, de lá para cá já tem uma trajetória, assim. Como é que tu percebe essa trajetória do Tabiune, a relação que ele tem com a universidade, a relação que ele tem com os artistas e também com a comunidade, né? Até porque é um diretório de pesquisa, né? A universidade tem que cumprir esse tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão. Então, como é que tem sido o diálogo com essas com esses campos? É, o diálogo acadêmico, ele é bem doloroso, sabe? Porque dentro da academia é um ego, é uma luta pelo ego, é uma busca para manter o ego, né? Então, o Tabiune surge enquanto diretor de pesquisa e aí ele recebe todo mundo, assim, todos os professores, recebe todos os bolsistas de iniciação científica, ele recebe outros pesquisadores do Brasil, porque tem que fortalecer no CNPq, no MEC, né? Então, as burocracias fazem o Tabiune existir dentro da academia e aí ele não fica só no CNPq, só no LATS, né? Ele sai e ele sai para ser um grupo e esse grupo tem a sua existência, né? Desde a primeira performance até agora, que nós estamos trabalhando com o CUSÉ, que também é com outro grupo do Iepa Maçã, outro grupo tucano, aí esse diálogo ele vai se propondo a partir dos projetos e das demandas acadêmicas, né? Então, ele existe no CNPq, ele existe no LATS, ele existe no grupo e ele existe nos projetos. Então, nós temos projetos que a gente tem 23 indígenas, que são alunos da OEA, que é um projeto de extensão, nós temos o PUL, nós temos o trabalho com o Centro de Ensino Indígena Baciricovi, que é o PUSÉ que está vindo agora, nós temos ações com a Educação Escolar Indígena, que é uma parceria com a Normal Superior, com a Célia Bertiol, que é uma professora que trabalha com esse tema, que a gente vem desenvolvendo e a gente está na pós-graduação, a gente tem agora uma abertura na pós-graduação em educação, então, a gente vai estabelecendo diálogos, né? E agora, o novo momento do Tabione é se tornar uma empresa, se tornar uma associação, né? Para poder alcançar lugares que, às vezes, só no diretório de pesquisa não consegue chegar. Então, esse diálogo, ele vai sendo feito de acordo com os projetos e com o momento, né? Do Tabione e das pessoas que vão se aproximando. A questão principal, porque a espiritualidade, ela está presente em todas as ações e, às vezes, as pessoas não entendem ou não estão no momento, elas não conseguem ficar ali naquele lugar, né? Mas, está lá. Se você colocar no CNPq Tabione, vai aparecer o diretório com o nome das pessoas, né? E aí, isso conta academicamente, porque, para você conseguir entrar em alguns editais, você precisa desse credenciamento. Inclusive, o Tassiano Soares, que passou aqui, né? Está no PAN. Ele aprovou um projeto, acho que, no interior e aí, por participar do Tabione no diretório de pesquisa no CNPq, né? Antes dele fazer o projeto, ele entrou em contato comigo, também posso participar? Com certeza, vem um doutor no diretório de pesquisa no CNPq, né? Mas aí, o grupo tem uma existência e a gente vai dialogando aí nesse lugar. É bom, porque a gente pode propor diálogos, né? Em várias frentes e conversando sobre isso que a gente está fazendo agora. Como lidar com essa performance ritual tradicional dos povos da Amazônia dentro desse campo das artes da cena. E aí, ele estabelece em vários lugares, com pesquisadores da academia de outros lugares, em eventos, em encontros, etc. Então, esse diálogo, ele é muito gostoso. Às vezes, ele é um pouco mais efervescente, mas ele é muito gostoso. Mas sempre há essa presença dessa energia, né? Em todos esses braços do Tabione, né? Sim, sim, sim. Eu acho que a identidade... Só não faz o menor sentido fazer esse percurso, né? Exatamente. Nós fizemos agora, tem uns três semanas, um projeto com os índios Cocama, que era um projeto... Que foi na comunidade, né? Foi, foi. Foi na aldeia Cocama. E aí, o projeto inicial foi uma proposta da Célia, que é da Normal Superior, que trabalha com a Educação Escolar Indígena. E aí, ela vem e coloca o Tabione, a Viviane Palendi, que o Tabione também compra a ideia do projeto. E a gente, não, vamos trabalhar com o fomento da literatura indígena. Vamos pegar os textos, os livros dos indígenas e vamos trabalhar lá na aldeia e incentivar a produção deles. Passou um pouquinho e tava todo mundo cantando e dançando lá com a cacica e aí, ela com a música e a gente, todo mundo arrepiando e no outro dia a gente sentou, gente, que energia foi aquela? É o Tabione. Porque tá na nossa fala, tá na nossa existência, tá no nosso jeito de trabalhar. Eu acho que se, quando não é assim, não é Tabione. Então, a espiritualidade, o Poo, que é o lugar força, é a identidade do Tabione, né? É esse lugar de como lidar com tudo isso dentro de um projeto que seja de educação escolar indígena, né? Que seja num... Vamos fazer uma performance arte bem tradicional. Aí, quando passa um pouquinho, tá todo mundo lá chamanicamente presente, tá se abraçando, etc., né? No sentido da espiritualidade. Então, é uma identidade do grupo. Agora, isso tem os seus desafios, né? De entender, de lidar. É gostoso. Não só no campo acadêmico, mas também em outros setores da sociedade, como o próprio artístico, né? Tipo, o Poo, quando vai pra algumas curadorias, deve ser aceito, ou deve ser aceito como performance, deve ser aceito como esse lugar de fricção, com o ritual e as artes da cena. Tem curadorias, talvez, que nem aceitem o trabalho porque não consideram, né? Também tem esses lugares de poder que também precisam ser conversados aí, né? Ou atravessados, muita vez. Acredito que essa é a função do Tabiune e do Poo. Cris, você trouxe três instrumentos aqui. Você já apresentou ele pra gente. Eles trazem musicalidades diferentes, né? Que eles elaboram e cumprem uma função muito importante dentro do Poo. Eu não sei se é, se você vai compartilhar conosco algum desses instrumentos. Eu não sei se eu posso pedir isso, mas eu fiquei indeciso, se eu posso. Eu sei se isso também é uma questão energética aqui, né? Eu sou preparado todo o tempo. Então, se você puder compartilhar algum desses, dessas sonoridades, pra gente seria incrível compartilhar sobretudo com quem está escutando o podcast aqui do Pão Play. Muito tempo atrás, essas questões de dieta pra mim eram complicadas, né? porque eu até 22 anos de idade eu não sabia que meu avô era curandeiro, nem conhecia meus avôs. E minha mãe, quando ela saiu da aldeia, ela tinha 13 anos. Ela praticamente fugiu, né? e ela nunca foi de contar muito e depois eu vim descobrir isso já com 22 anos que eu vim descobrir sobre isso. E depois eu já comecei a trabalhar com esse Bu também que me ajudou muito nesse processo e ainda me ajuda e desde quando a Perreira já viu, né? Mano, o que que eu faço? E dentro desse processo tem a questão da dieta, né? E eu tinha essa dificuldade com a dieta. Então, certas coisas, por exemplo, até pra tocar um tambor desse, se eu não estivesse na dieta eu já não podia tocar porque a energia que ia sair não era a energia apropriada. Poderia, é muita responsabilidade. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu tenho muito vício com álcool e eu tô com essa energia do álcool no meu corpo a partir de tocar alguém pode acabar ficando viciado. Por isso tem todo esse esse negócio. Então, depois que eu me habituei, acostumei, aí que o Bu sempre fala, rapaz, quem é curandero tem que estar sempre preparado. Por isso eu falo, né? Já fiz dieta, fiz tudo, tô bem? Pode tocar o que quiser. esse rapé pode tabaco, tabaco da folha grande. Bota pra secar, pila, faz resto mistura com cinza de casca de água dependendo da árvore que foi utilizada utilizada pra gente ter contato com o mundo cósmico como dizem os velhos, né? Ah, ah. Também serve pra proteger os campos espirituais. Ué, rapé é como um canivete suíço, viu? uma utilidade. Amém. 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 Esse. É tipo a da Ayahuasca. Foi feito sementes grandes e outras sementes dentes. Foi feito sementes grandes e outras sementes grandes. 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 E a proposta é colocar isso para quem quer assistir, para compartilhar mesmo o estado de força. Dentro desse diálogo que estava falando sobre teatro, vem um pensamento aqui. O teatro veio através da observação, onde as pessoas observavam e tentavam reproduzir aquilo que observavam. E a diferença do pool é que não é observar e tentar montar, mas sim fazer acontecer. Isso parece simples, mas não é. Sobretudo para quem está há muito tempo operando no lugar, sempre de comando, né? Sobre aquilo que observa. Cris, Luiz Davi, para a gente pré-encerrar aqui a nossa conversa. Pré-encerrar, porque tem muita coisa que ainda pode acontecer. Deixa as redes sociais, os contatos, né? Site, eu sei que o Tabirinho tem site, então que a gente possa acessar maiores informações sobre o grupo de pesquisa, o diretório, o grupo, sobre a obra, o pool. Se a gente consegue ou não assistir a obra. Tem o site do Tabirinho, que é www.tabirinho.com.br. Isso é novo, olha. E tem o Instagram, que é arroba tabirinho4. O Instagram é mais tentando, né? A gente fica compartilhando o que o grupo faz no geral. E o site tem os dados específicos e as publicações disponíveis também, sobretudo isso que vem acontecendo, né? Não só as minhas inscritas, mas também de todos os integrantes do grupo. E aí também tem o Instagram do Cris, tem o Instagram do Bu. O meu é Tianan, underline bacana. Você pode ir lá no Instagram do Tabirinho e colocar a Cris que aparece no YouTube dele. Aí lá tem, lá no meu Instagram tem, né? Todos os meus contatos, tudo. Como eu vivo trabalhando também, conduzo cerimônias, meditação, essas coisas. E o do Bu, tá? Arroba Bu, quem, Leide? Isso. Também não sabe onde o Tabirinho encontra. Tá disponível. A gente tá sempre compartilhando os movimentos xamânicos da cidade, dos indígenas, do movimento indígena também, esse debate nas artes da cena. Acabou de sair agora um dossiê que a gente organizou na revista O Rudimento, que tá falando um pouco também, né? Desse lugar da arte contemporânea indígena no Brasil. E aí dá um spoiler, vai sair um livro que eu estou super feliz, que é... O Corpos com Camon, né? Do Sopro ao Afeto, que aí eu falo desde quando eu cheguei em Manaus até o momento agora, né? Do... Ah, essa é o PHD, né? É, é o pós-doutorado. Pós-doutorado. Também, gente, ali antes. Vai fazer o lançamento em São Paulo. Ele já fez pôr ele tudo. Tá marcado pra fazer em São Paulo o lançamento, agora em junho. E aí tá... Tem também em Goiás, dia 6 de junho. E tem no Acre, que tá confirmado em 12 de novembro. Aqui em Manaus, a gente... Na Abraço? Na Abraço. Vai ter Abraço, então, esse ano. Vai ter Abraço. O Matos, eu sou o papo, vai fazer parte. O Matos vai fazer parte. Tem uma turma boa aí. Vai lá. Luiz, Cris, a gente agradece imensamente, né? E falou pela participação de vocês. Encerra aqui essa série de entrevistas com artistas do Norte. No nosso Conplay. Fique ligado que ainda tem muita coisa aí pra acontecer. E chega junto. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.